Música Que a base é Bahadur, que a base é? Bauta chasteira, uau Bauta chasteira, uau Bauta chasteira, uau Bauta chasteira, uau A CIDADE NO BRASIL 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 Sabe, 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 Sabe. Guru Pihari, Pato Dharju, Baba queha, chale, 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 chale Pato Dharju, Baba queha, chale, 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 chale Pato Dharju, Baba queha, chale, 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 chale Pato Dharju, Baba queha, chale, chale, chale Pato Dharju, Baba queha, chale, 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 chale Pato Dharju, Baba queha, chale, 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 chale Pato Dharju, Baba queha, 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 chale, chale, chale